Deus cuidará de ti Só em suas asas se acolherá Deus cuidará de ti Deus cuidará de ti Só em suas asas se acolherá Deus cuidará de ti Só em suas asas se acolherá Deus cuidará de ti Só em suas asas se acolherá Deus cuidará de ti Só em suas asas se acolherá Deus cuidará de ti Só em suas asas se acolherá Deus cuidará de ti Só em suas asas se acolherá Deus cuidará de ti Só em suas asas se acolherá Deus cuidará de ti Deus cuidará de ti Só em suas asas se acolherá Deus cuidará de ti O vice-veres não tem mais lei Deus cuidará de ti É o rio, amor, por Deus, o que espera-me Deus cuidará de ti Deus cuidará de ti É o rio, amor, por Deus Deus cuidará de ti É o rio, amor, por Deus Deus cuidará de ti É o rio, amor, por Deus